Oi gente, para quem está em casa, bom dia, boa tarde, boa noite. Depois do trajeto da tocha olímpica, algumas coisas foram exigidas. Em questão de treinamento, em questão de formas de como eu vou administrar isso. A única alternativa que eu tenho por enquanto é fazer os meus treinamentos que eu fazia. Estou misturando algumas coisas para poder melhorar esses rendimentos. Alguns tanto de treino de força como de corrida. Estou misturando militarismo, pilates, crossfit, o que eu puder fazer para poder melhorar as minhas condições, eu vou fazer. Porque isso está dentro dos meus objetivos e eles serão concluídos conforme o tempo. Pode levar um tempo ou dois para poder se concluir, mas a gente vai fazendo uma coisa de cada vez. Hoje eu vou fazer só uma filmagem de um pedaço de um dos meus treinos, o circuito de novo. Para garantir que o treino de força seja incluído no condicionamento físico de corrida para que eu melhore as minhas condições. O que foi favorável para mim nesse último final de semana foi eu ter sido 29º na Corrêa do Bradesco e ter ganhado por categoria. A última maratona que teve em Campinas eu fiz em 3,40. Então nos dois trajetos eu estava totalmente normal, tranquilo. Não precisei, não me estressei tanto. E não levei o meu corpo ao limite para o que precisaria. O pilates também será incluído no meu treinamento diário por algumas coisas que eu preciso fazer. E é porque eu também estou fazendo algumas... Estou seguindo uma linha de raciocínio que eu criei. E essa linha de raciocínio está batendo em uma porta específica. Uma delas é sobre o encurtamento muscular que o treinamento de força provoca. No caso, você tem uma... Você ficar fazendo muito treino de força, você tem um... O seu músculo começa a ficar curto demais e você não tem algumas propriedades. No meu caso, como eu faço corrida de rua... Deixa eu ver... Tá. No meu caso, como eu faço corrida de rua, eu vou precisar de alguns momentos, de alguns momentos no meio do trajeto. Eu preciso ter um melhor alcance na corrida. Eu preciso ter um melhor alcance na hora que eu estiver fazendo uma... Uma... Sei lá... Um tiro, por exemplo. Um sprint final, essas coisas. Então quanto melhor eu estiver condicionado nisso, Há alguma chance de... A chance de eu ter um troféu na melhor posição é melhor. Será muito melhor comparado a quem não alonga ao final do exercício. Então eu vou ter que pegar esse costume, porque já faz um tempo já que... Às vezes eu esqueço de alongar. Fora também o lance da... Fora também as propriedades da respiração, por causa do exercício que você faz. E o core, que você tem esse... Essa peculiaridade. Mas enfim. Vou passar... Vou fazer uma... Vou tentar fazer uma série aqui. Se der tempo eu vou filmar as outras duas. Como eu sempre faço. Minha corrida antes e o exercício físico depois. Então é uma tradição que eu sigo. Tradição que eu faço, é coisa de militar. Então ao invés de eu fazer só três exercícios, eu estou fazendo seis, sete, oito no mesmo dia. Então eu sigo tradições. Então eu vou mantê-las. Vou começar com o levantamento terra. Depois eu vou para o... Para o lombar na barra. Depois eu vou... Para o abdominal. Depois eu vou para o... Para os outros de madeira. E tem um ali que será inusitado para muitos de vocês aí. Repito. Para quem não tem condições de fazer ou pagar uma academia. Eu mesmo dou ideias para que vocês façam isso. Sem exercício físico a pessoa não fica. Só fica se quiser. E não necessariamente você precisa de madeira ou cimento para você fazer o seu treino. Você só teria que achar um profissional da educação física que te ensine algumas maneiras de você manter as suas condições físicas. Mesmo que em casa, mesmo que no conforto do seu sofá. Dá para fazer exercício no seu sofá. Mas enfim, a gente vai um passo de cada vez melhorando isso. Vamos embora. Bora treinar. Olha só uma conferida. Opa, acho que eu subi demais. Acho que eu subi demais. Ai, Senhor. Você vê que depois eu... O importante é que saia exercício. Eu não tenho a menor ideia de quanto pesa isso aqui. Mas isso aqui é pesado. Se alguém tem alguma dúvida, pega isso aqui e sobe. Sobe? Eu quero ver. Já mandei vir aqui no Parque Ecológico para saber se essas madeiras são pesadas mesmo. Se a gente tiver alguma dúvida... Se a gente tiver alguma dúvida... Se a gente tiver alguma dúvida... Uma coisa que eu recomendo... É que alguns exercícios de força possam ser feitos descalços. Nem toda academia vai aceitar isso. Mas eu estou no parque... E isso aqui é válido. Só que é isso. Existe uma... Uma propriedade corporal conhecida como própria excepção. E você tem como vantagem fazer com que alguns ligamentos do corpo... Que você tem. Funcione melhor quando você pisa no chão. Então a dificuldade que você teria em caminhar seria menor. Será menor. E o risco de lesões menor. E isso também vai induzir o fortalecimento do seu pé... Caso tenha alguma coisa que esteja fraca nele. Próximo exercício. Próximo exercício que eu costumo fazer... Que eu até recomendo às vezes... É trabalhar a lombar. A gente precisa trabalhar essa parte da musculatura que de vez em quando eu esqueci. Eu faço com carga. Eu faço com carga. Para quem não faz. Não consegue fazer carga. Não consegue pegar uma carga e levantar uma carga. Faz ponte. Ou faz sem carga mesmo. Não tem problema. Não há necessidade de vocês exagerarem logo cedo. O que não pode é vocês pegarem uma carga excedente para acabar lesionando. Por algum motivo. Bom? Evite isso. Então... Vou fazer umas repetições aqui. Você que está em casa... Pode até copiar. Não necessariamente com madeira. Com peso. Mas... Vocês podem... Vocês tem essas opções. Acessíveis para vocês. Próximo exercício. Próximo exercício. No crossfit tem um exercício conhecido como wall ball. É você pegar uma madeira. Pegar uma madeira de 6, 4, 6, 9 quilos. Não sei se tem mais pesada, mas deve ter. Aí você arremessa ela para cima. Na direção do... De algum... De algum alvo. E esse alvo bate na parede. É. A bola bate na parede no alvo. E volta para você. Você pega a bola. Encaixa mais ou menos. Na altura do... Região do pescoço. Faz agachamento. E ao esticar. De volta. Eu vou tentar fazer... Eu vou fazer isso agora com madeira. Porque aqui não tem borda. Tem madeira mesmo. Eu espero... Que a distância... Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Espero que a distância dê. Que vocês enxerguem isso. É só pegando. Olha só. Tem que ficar esperto pra esse negócio não acertar a sua cara Isso não é complicado Próximo exercício Um dos abdominais que eu mais gosto de fazer é que você deixa o seu braço de isometria pra cima e aí você tem uma carga excessiva no seu abdômen. Em outras palavras, eu simplesmente gosto, simplesmente gosto, sem problema nenhum, eu vou lá e faço ele, fazer só sete aqui tá bom, não sei se essa câmera vai pegar, tomara que pegue, quem não sobe faz ouvir, vamos lá. É só isso, por quê? Sim, vai. Vamos lá, vai. Lá, calma. Tá, não é só, não é só isso. Tá, não vai, tá, tem que ter. Eu vou lá, tá, tem que ter. Esse aqui vai provocar um gás calórico violento, porque ele vai exigir um pouco de coordenação. Inclusive eu vou até comer uma rapadura, mas faz parte. Isso aqui também faz lembrar, faz lembrar, não é igual, faz lembrar um exercício parecido com o Klinger. Você pega aqui, levanta, vai, volta, mas enfim, a prática de CrossFit vai meio que assemelhar os movimentos, mas vai lembrar, apenas lembrar. Agora, é eficiente? É. É alternativo? É. Vou deixar de treinar? Não. Pelo menos eu tenho as minhas alternativas, as minhas alternativas pra mim estão resolvendo. Não sei se pra alguém em casa, seja lá onde mora, possa resolver. Mas, é possível que resolva assim. sete tá bom! Tchau. Pra ver dessa madeira é que ela escorrega muito, pra caramba. Vamos no próximo. E o próximo exercício que é o gêmeo sentado. Gêmeo sentado. Eu vou lá na madeirinha, boto aqui no joelho e saio levantando mesmo. Pra ver se vocês estiverem fazendo exercício físico, sei lá. Seja lá onde for, existe uma coisa conhecida como foco. É muito mais fácil você pegar o pezinho e ficar erguendo aqui. Olhar pro lado, olhar pro outro. Gente, isso não é treino. Isso é enrolação, você tá se enganando. Pega o tempo da respiração e se concentra naquilo que você tá fazendo. Aqui ó. Você tem que conferir se os dois lados do músculo estão funcionando. Você tá dando ação muscular. Pra poder funcionar. Não ficar disperso. Não ficar perdido. Vejo muita gente na academia e nos parques fazendo o mesmo treino e não tem objetivo algum. Porque essa pessoa não tá concentrada. É problema dela. Não posso fazer nada. Mas... Fazer o quê? Cada pessoa tem um profissional que merece. Mas... Cada um na sua. Foi tão eficiente. Nossa, o sólho aqui. É tão eficiente. Quanto fazer na academia. Mas enfim. É uma coisa que você tem que ter. Foco. Objetivo. Treino ali ó. Concentra-se no treino. Não. Mas enfim. É... Bom. Objetividade. Eu vou fazer só mais uma filmagem. E vou encerrar. Depois. Só vou terminar as coisas aqui. Vou voltar a filmar. E aí eu vou fazer mais uma série. A outra série não será filmada. Porque são três séries. Eu sempre faço. É isso. Então. Espero que os meus vídeos sejam... Ajudem vocês em alguma coisa. Inscreva-se no meu canal. Inscreva-se no meu canal. E aguardem os próximos vídeos. Como eu tinha dito. A exigência. Em algumas coisas. Pessoais. Que eu mesmo criei. Depois da tocha olímpica. Vou aumentar. Por causa do Spartan. Por causa da São Silvestre. Por causa de algumas maratonas. Kinesbook. Crossfit. E algumas coisas que... Que estão para chegar. Tem me ampliado um pouco a visão. E eu espero. Que essas teorias. Na minha vida. Funcionem. E alguns objetivos. Eu já estou colocando em prática. Colocando em prática. Eu tenho certeza. Eu que vai. Que vão. Que essas teorias. Vão funcionar. E tudo vai dar certo. Então é isso. Até a próxima. E vamos. Tocando barco. Rápido. Certo? Tocando barco. Tocando barco. Tocando barco. Tocando barco. Tocando barco. Tocando barco. Tem que ir lá. Em cima. Tchau. 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 Se acertasse na minha cara, eu não ia editar não, velho.